Nossa, velho! Sabe, não mexe, não, não. Olha só. Agora está saindo. Agora está saindo. Então é bom. Mas você acorde. Não vai ter falta de vida. Especialmente. Olha só. Não, não. Tchau. Tô! Dois, mas e o doi, não é? Não é? Tô! Parece que ele tem que passar a rede aqui. Tô! Ai, acabou. Tô! 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 Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá.